E aí pessoal, eu sou o Step Royal e a gente tá de novo aqui jogando Clicker Heroes. Eu vou pegar o jogo que a gente já tinha salvo, melhor, que eu já tinha salvo na última gameplay e vamos continuar de lá. E play e não funciona. Sempre assim. Incrível, incrível como a minha capacidade de ser bem difícil. Para importar a gente tem que ter, a gente tem que copiar e colar daquele arquivo txt que ele cria quando a gente salva. Tem que importar esse código todo aqui. Copiar e colar, né? Só, só isso. Para ele carregar o jogo inteiro, porque demora. Ah, deixando de volta. Enquanto você não estava, né? Eu acho. Os jogadores se armaram, se coletaram, né? 5.198... acho que é milhões. 5.000? Milhões foi o trabalho. E vamos voltar ao jogo. Estamos a fim. Pega logo. A gente vai roubar o sol durante que tiver coisa pra gente pegar. Se tiver habilidade pra gente pegar. Se tiver habilidade, a gente não vai roubar nada. Se tiver habilidade, não é? Tchau, tchau, tchau. Isso aí, ele não põe, não pode se tomar. Tchau, tchau. E aí, tchau. A gente vai ter um empezador, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Praticamente, a gente está fazendo nada, né? Vamos fazer assim, vamos ocupar de sem em sem, Enquanto isso, a gente fica farmando, né? A gente fica coletando gold Pega esse último aqui Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês no último vídeo Mas eu fiquei viciada nesse jogo, né? Viciada a ponto de estar com níveis extremamente fortes Estar níveis 500 daquele primeiro herói e tal Só que, não sei o que aconteceu Eu fui abrir o arquivo pra copiar E simplesmente sumiu Tipo, apagaram Pelo que ninguém mexe nisso aqui Mas eu poderia mexer a minha mãe Só que minha mãe não mexe nessa pasta Pelo que ela nem sabe que é a tua pasta dica Ué, tá demorando, conta não Tchau 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 50 e acho que até aqui a Brisa e o PED é 500 e pouco, e tipo eu cheguei a 2 mil níveis juntando todos os heróis, né? Aí veio uma opção aqui na tela perguntando se eu queria reiniciar o jogo, só que nisso que eu ia reiniciar, no estado zero mesmo, eu ia ganhar duas almas de heróis, duas hero, hero, hero alguma coisa, hero 2, so hero, heróis de alma, alma de heróis, não tem ainda, isso aqui são os negócios que a gente vai completando, as conquistas com um monte de ouro, quantidade de donos que a gente passa, quantidade de donos por segundo, pode ir até 10, deixa eu ver aqui na legenda 10 mil 6 de filhão, seria... não sei, 10 mil 6 de filhão, dá pra isso de dano, mas eu não 10 mil 5 de filhão que deve chegar, né? 10 mil 6 de filhão, dá pra eu comprar alguma coisa lá agora, aí tem... sobe, sobe! Sobe! Aí tem do clique que vai até 35 cliques em 1 segundo e cliques críticas em 1 segundo É aquele negócio que se tiver mais tempo, que é mundos apresentidos 10 mundos 25 vezes, né? Não tô ficando com sono já Matar 10 cações E assim vai Um fã Pelo menos 100 mil Tá Tem pelo menos 100 mil cações Legal Tá, vamo lá, vamos parar de ver aí com conquistas Que eu já consegui um dinheiro bacana Bom, pronto, a gente não vai mais upar ela De repente no próximo jogo a gente consiga upar melhor o duplique Vou botar ele, sei lá, nível 500 ou 400 E o paixinho daqui também, que eles tão muito fratinho pro meu gosto Vamo lá, vamos lá.. Tchau, tchau, tchau Tá, tchau, tchau Aqui, tá, tchau Quarenta mil... Quarenta mil... Milhão? Seria... Quarenta milhões? Olha... Seria quarenta milhões... Então gente, eu deixei o pão aqui, tive que fazer uns negócios aí, aí deixei o pão. O que eu fiz? Tá, daqui pra cima não fiz nada. A gente tava... A gente tava aqui. Botei ela pra cem, eu não lembro se ela tava mais baixa, ela só tava cem. Botei ela pra cem, samurai, e comprei o último. É... O leão, a leão, sei lá. Não sei se tem que ser. É... Botei ele pra cem também e comprei o último. E agora... Eu quero colocar isso aqui pra cem. Só que... É vinte e cinco mil, então a gente vai deixar um tempo. E esperar mil e quinhentos pra conseguir comprar essa habilidade. É... Dá pra ver que tá bem mais rápido, né? Por causa... De... 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 Deufar muito e tal. E... Só umas quinhentos e eu termino o vídeo. Eu prometo. Não vou percibar vocês. E agora a gente tá com quinhentos e quarenta e nove mil... Milhões. A gente tá com quinhentos e nove milhões. É... De dano por segundo. E... A gente mata nessa velocidade. É... Deixa eu ver. Vou deixar o pando... Quem sabe. Eu vou deixar o jogo aqui upando. Vou desligar ele mais tarde. Só dar uma salvada aqui pra não... Prever, né? Então é isso, pessoal. É... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de eu... Né? Em termos do ânimo é porque eu tô cansada e tá meio frio. Nossa. Pelo... Gasalho, né? É... É... Eu gravei... Vários vídeos no mesmo dia. Me estressei por algumas coisas... Que deveriam funcionar, mas... Tipo, na minha cabeça, aqui... Tava foda pra funcionar. Só que aí... Chegou na hora e não deu certo. Então... É... Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e... Fui!